O grave acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da rua Salvador com a rua Altamira, no bairro Embratel, em Porto Velho. O acidente envolveu um carro e uma motocicleta. De acordo com informações, o condutor da motocicleta transitava pela rua Salvador, sentido Calama, quando foi surpreendido pelo automóvel modelo Palio, que transitava pela rua Altamira e acabou avançando a preferencial, havendo então a colisão. Com forte impacto, o motociclista foi lançado por cima do veículo. O motociclista sofreu uma fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, esteve no local e encaminhou o rapaz às pressas até o hospital e pronto-socorro João Paulo II. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar, da Companhia de Trânsito. As imagens foram de Milson Nogueira, John Silva para o plantão de polícia, o retrato da realidade sem retoques.